Quem se acha uma pessoa, ninguém vai dizer que sim, mas quem se acha uma pessoa acomodada? Se é uma pessoa que deseja mudança, é como uma pessoa que está querendo tirar a vida, eles querem uma mudança, mas quando uma mudança chega na casa deles, deixa eu falar, mais uma falta comigo, quem se deseja acomodada e não tem uma mudança, sinta-se, sinta-se pessoalmente, você, você, você alguma vez se perguntou o porquê, mas sempre aquelas mesmas coisas que você gostar, mas você faz, sem saber porquê você faz, e a vida é culpa, por que deixar que o mundo lhe acorre a tua esperança, finge que é normal, está insatisfeito, será direito o que você faz com você? Por que você faz isso? Por quê? Eu estou muito claro, talvez. Deteste o patrão no emprego, sem ver que o patrão sempre esteve em você, e dorme com a esposa, por quem já nem sente amor, será que é medo? Por quê? Por que você faz isso com você? Por que você não para o corpo de fugir? E rasga esse uniforme que você não quer? Mas você não quer, prefere dormir na vida. Por que você faz isso? Por quê? Será que é medo? Por quê? Mas todo mundo, por que você faz isso? Por que você não para o corpo de fugir? Por que você não para o corpo de fugir?